Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre aqui por volta das 5 horas, agora são 5 e 4 aqui em Toledo, tempo ainda nublado e a previsão é de que essa chuva continue pelo menos por parte da noite. Eu estava acompanhando aqui, está acontecendo ainda a live da secretária Denise Liel, o secretário de saúde aqui de Toledo e o doutor Fernando Pedrotti, que são do COI, o Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura de Toledo, em relação aos números mais recentes da Covid-19. Olá, Ruth Maciel, boa tarde, boa tarde para você também. Bom, segundo informações oficiais então desta quarta-feira, Toledo tem 129 casos notificados como suspeitos. Destes 129, 124 já foram descartados, deram negativos, tá? Dois resultados foram positivos, esse aí não é novidade para ninguém, e três ainda aguardam o resultado do exame. A boa notícia é de que não temos mais nenhum caso confirmado de Covid-19, de coronavírus, então só aqueles dois que já são conhecidos há algum tempo aqui pela população, tá? Existe um paciente internado no mini-hospital, mas não há, por problemas respiratórios, mas não há suspeita de coronavírus e dois estão na UPA. Um idoso também sem suspeita e uma mulher que ainda aguarda o resultado, tá certo? E a secretária Denise Leal, ela alertou sobre a questão do decreto que limita o funcionamento aí dos bares, restaurantes, lanchonetes até as 22 horas. E ela citou a questão das lojas de conveniência, que também se enquadram neste decreto. Então, de acordo com a regulamentação da Prefeitura de Toledo, os estabelecimentos à noite podem funcionar só até as 22 horas, claro, respeitando distância entre mesas, redução do número de clientes, uma série de medidas sanitárias que precisam ser seguidas, tá? A Elaine Meurer, isso é maravilhoso, é maravilhoso mesmo, Elaine, ainda bem, né, que não temos mais nenhum caso. Ivonete Ferreira também acabou de entrar, boa tarde pra você, parabéns a Toledo, é o que escreve aqui a Elaine, e realmente a Toledo tá de parabéns. Só que é o seguinte, Elaine e quem nos assiste agora, Toledo tá de parabéns, mas é preciso que as pessoas tenham consciência de que nós ainda vivemos tempos de restrições, então é preciso que as pessoas respeitem as regras sanitárias, quem puder, fique em casa, tá? Apenas aquelas atividades que são essenciais precisam realmente sair de casa, como é o nosso caso, né? Jornalista, ele tem a necessidade de sair até pra trazer essas informações até vocês, mas quem puder, fique em casa, e quem precisar sair, respeite, use a máscara, né? Aliás, é uma lei aqui no Paraná, é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social, sobre isso, aliás, a gente que procura, né, sair pouco e tal, mas quando sai, percebe claramente que as pessoas não se atentam a essa questão do distanciamento, principalmente nas filas dos estabelecimentos, e isso mesmo com vários estabelecimentos demarcando ali, colocando adesivos no chão, alertando as pessoas, e as pessoas parecem que não se atentam pra isso, né? Parece que a máscara cria um escudo de proteção. A máscara é apenas uma ferramenta que auxilia na prevenção do coronavírus, mas não é o único, tá? E sobre isso, aliás, uma informação que está aqui no nosso site em destaque, hoje à tarde, tá? Às duas horas da tarde, o Brasil aparecia com 180 mil e 49 notificações e infecções por coronavírus. Ultrapassamos a França, que tem 178 mil e 349. O Brasil hoje é o sexto país em termos de contaminações, tá? Então, por isso que a gente reforça essa questão, reforça essa questão pra que as pessoas tenham consciência de que é preciso manter o rigor aí em relação ao coronavírus. A Solange Terezinha Esquiavo escreveu o seguinte, importante esse momento para estarmos informados. Obrigado. Obrigado a você, Solange, sempre aí pela audiência e pelo compartilhamento aí das notícias do Jornal do Oeste, tá certo? Olha, e ainda em relação à Covid, o estado do Paraná, nos últimos dois meses, registrou 1.906 casos e 113 óbitos da doença. O Paraná é um estado que tem mantido sob controle o número de casos confirmados e também de mortes, graças às ações que foram tomadas, muitas delas duras, drásticas, mas necessárias para a coisa funcionar. Gente, eu preciso, eu tenho que falar sobre uma reunião extraordinária que aconteceu hoje, inclusive será o destaque da edição impressa de amanhã da Comissão de Economia da Câmara de Toledo. Essa reunião terminou, faz mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho que terminou essa reunião a respeito de um assunto já bastante conhecido para quem é daqui da região oeste do Paraná, que é o Hospital Regional de Toledo. Dois engenheiros foram convidados a comparecer até a Câmara Municipal e deram mais explicações sobre o Hospital Regional, o que continua em obras de remodelação. uma história que começou lá em 2002, com as primeiras discussões, os primeiros projetos, enfim. Então, nós estamos aí prestes a completar 20 anos de uma unidade que ainda não saiu do papel, o que ainda não está 100% concluído. Ela saiu do papel, em teoria, aspas, estaria pronta, não está pronta. E aí, o que mais revolta a gente enquanto cidadão é que os verdadeiros culpados não foram punidos ainda. Até agora não houve punição de ninguém. Então, são milhões e milhões e milhões jogados fora, milhões e milhões e milhões despejados ali. Enquanto isso, as pessoas que precisam efetivamente do atendimento não têm, ou pelo menos não têm com a qualidade que deveriam ter. E aí, hoje, me desculpem os vereadores, mas foi ouvir mais do mesmo. Não teve nenhuma novidade. Problema de parte elétrica, problema de encanamento, problema de projeto errado, isso aí nós estamos cansados de ouvir. Então, o que a sociedade espera, pelo menos a sociedade que ainda se preocupa com alguma coisa de bom nesse país, o que a sociedade espera é que os culpados sejam punidos e que o hospital seja aberto. Ou então, e é uma sugestão minha, eu já escrevi isso na minha coluna do editor no Jornal do Oeste, que vamos demolir aquilo lá e começar do zero. Sai mais barato, gente. Sabe? Sai mais barato. Mete uma dinamite lá, estoura aquilo e começa do zero, que sai mais barato. Porque o tanto de dinheiro público que já foi gasto nesse hospital regional é inadmissível. É uma vergonha, ainda mais para uma cidade como Toledo, que tanto se orgulha dos seus espaços públicos e com razão, afinal de contas, nós temos espaços públicos fantásticos aqui na cidade, fantásticos. Quem não conhece Toledo, fica o convite aí para que venha conhecer. E Toledo sempre foi uma referência quando a gente fala de espaço público e o hospital regional, infelizmente, é vergonhoso. Eu chamo de elefante branco, mas é num tom jocoso, evidentemente, mas é triste, né? É triste a gente ver tantos milhões e milhões e milhões de reais sendo, apodrecendo ali no hospital regional. Então, hoje houve mais uma reunião na Câmara Municipal, os vereadores ouviram as explicações dos engenheiros e, como eu digo, segue o baile. Tá certo? Falando em seguir o baile, vou pegar aqui a previsão do tempo para amanhã. Vamos conferir aqui. Ó, previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, é de tempo parcialmente nublado, com mínima de 10, máxima de 22 graus. Na sexta, também parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 22. Fim de semana de tempo bom, um friozinho, né? Em torno dos 10 graus de mínima e 24 de máxima. E a chuva deve voltar com intensidade à região oeste aqui do Paraná na próxima quarta-feira. Estou brincando, toda semana está chovendo, mas que bom que toda semana está chovendo. Então, na quarta, quinta e sexta da semana que vem, há previsão de novas chuvas aqui para a nossa região. Tá, mas não esqueça que o Paraná está em crise hídrica. Hoje, pela manhã, até o presidente da Senepar deu uma entrevista à Rede Globo e ele comentou bem lá sobre a questão dos mananciais, né? A falta de preservação nos mananciais e, claro, a falta de chuvas. Em Curitiba, para vocês terem ideia, no mês de março, choveu apenas 9% do previsto para o mês de março, da média histórica da cidade de Curitiba, tá? Então, 9% realmente é muito pouco. E, para encerrar, eu quero falar da Live do Bem. A Live do Bem que será realizada nesta sexta e sábado. Lembrando que é uma parceria Jornal do Oeste, do Empório Santa Maria e do projeto Pequeno Amor. E essa Live do Bem será realizada em dois dias em benefício da UTI Neonatal do Hospital Bom Jesus, que leva o nome do Dr. João Pedro Pontes Câmara. Será, então, sexta e sábado, a partir das 8 da noite. Na sexta-feira, Jump Session, a banda toledana aqui de maior sucesso, né? Então, a banda Jump Session, com o melhor do rock. Aí, no sábado, tem Dr. Drake, a banda dos médicos e a dupla Beto e Beto fechando aí, então, essa Live do Bem no sábado, tá? Muita gente me perguntando, pô, Marcos, como é que eu faço para doar e tal? É muito simples. No dia, lá, vai ter um QR Code. No cantinho da tela, você aponta ali o seu celular e aí faz a doação direto para a conta do Hospital Bom Jesus, que vai ser utilizado, então, para a UTI Neonatal do Hospital Bom Jesus, tá? Em tempos de coronavírus, nós não podemos esquecer que o mundo não para de girar, né? Nós temos outras preocupações e outras prioridades que nós temos também que atender. E a UTI Neonatal do Hospital Bom Jesus é uma dessas grandes prioridades. O Jornal do Oeste fazendo aí o seu papel, pelo menos na nossa opinião, fazendo o seu papel de estar ao lado da nossa comunidade. Tá certo, gente? Ó, um grande beijo a todos. Ótima quarta-feira. Eu volto amanhã. Lembrando que a Bruna vem amanhã, às 10 horas, com uma live sobre como organizar aí o seu guarda-roupa, a sua casa, enfim. Tá? Imperdível amanhã, a partir das 10 horas, aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste. Você liga e assina, 3055-3322. Tchau, tchau!